Então vamos começar a 15ª aula do curso de Física 4 da UFBA, Universidade Federal da Bahia, de 2021. Então na última aula, na aula 14, nós vimos como seria uma onda plana, uma onda eletromagnética plana, que é, no fim das contas, como é uma luz. Então estamos descobrindo como é uma luz. Então a página hoje é 46, paládio, 46. Então a partir das equações de Maxwell, a gente foi deduzindo as propriedades de uma onda plana. Então nós vimos que, a partir da força de Coulomb, da atração de se esfregar a caneta no cabelo e atrair papelzinho, está no final de um vídeo aí, a gente se chegou na equação que o divergente de E é igual a Rho sobre Y0. Aí com o Rho sendo zero, se Rho foi igual a zero, a gente concluiu que a direção de propagação da onda é perpendicular ao campo elétrico. Aí, se você partir um ímã em dois, vira dois ímãs. Então aí foi a experiência, dessa experiência se chegou nessa equação, que é o divergente de B é igual a zero. E daqui chegou que o K, a direção de propagação, também é perpendicular ao campo magnético. Aí a outra, rotacional de B, rotacional de B, igual a Mi0J, mais Mi0, Y0, DE, DT. Que aí diz que qualquer corrente, qualquer carga em movimento, produz campo magnético. E aqui diz, e aqui veio da lei de conservação, se a carga se conserva, então precisa ter esse termo. Daqui, quando a gente colocou com J igual a zero, a gente concluiu que o B, então, é igual ao K, vetorial E, sobre ômega. E a última, que é o rotacional do E, é igual a menos del B, del T. Que aqui é da hidrelétrica, né? Você bota uma bobina para rodar na presença do campo magnético, o campo magnético vai variando, produz um campo elétrico, que é a corrente. Então, se você pega o ímã e faz assim, aparece uma corrente. Então, daqui saiu que o K, então, devia ser igual a, mais ou menos, ômega C. Não, está errado, é o contrário. Que o ômega é igual a, mais ou menos, KC. Na verdade, seria KV, que é o mais correto, né? Porque eu vi a velocidade da luz, o C é do vácuo. Então, isso daqui, esse resultado aqui, vou deixar bem claro, isso daqui é para onda plana. Então, se estiver na prova, se eu disser, é uma onda plana, então, tem essas propriedades. Se não disser que é onda plana, vocês tomem cuidado, certo? Porque nem toda solução desse problema aqui é dessa forma. Aqui é uma solução especial, é um caso específico. Então, vamos desenhar como é que fica isso. Quer dizer que você tem uma direção de propagação assim, K. Era para ser preto. Tá bom, vou botar azul. Aqui é a direção de propagação, K. A onda está indo para lá. Se o campo elétrico estiver na vertical, não precisa estar na vertical, não. O campo elétrico pode estar em qualquer direção, claro. A onda está propagando aqui, o campo elétrico está perpendicular. Então, pode ser qualquer direção perpendicular à direção de propagação. Então, aí você vai ter, no caso, a onda plana senoidal, né? Ele varia assim, que foi a que a gente viu nas deduções. Então, aqui está o campo elétrico. E o campo magnético está em fase com ele. Quer dizer, quando ele está no máximo, o magnético também está no máximo. Vem assim, ó. Aí, ele vem para cá. O magnético. O vermelho aqui é o magnético, viu? Não sei porque eu acho que o campo magnético é vermelho. E o elétrico vai subindo e descendo aqui. Não precisa ter a mesma amplitude, não, viu? Na verdade, em módulo, o B é o E sobre C, né? Quer dizer, o B é bem menor, dependendo do sistema de unidade que você usa, né? Aqui estamos no sistema internacional. Certo? Então, fica assim. Vou fazer mais um. Aqui mais um B. E aqui um E. Então, aqui é o campo elétrico. E aqui é o magnético. Então, isso que é uma onda eletromagnética. A visão de uma onda eletromagnética bem típica. Essa daqui. O E. É igual a um E zero, né? Que é a amplitude máxima aqui. Vetor. Cosseno de U. E o B. É o B zero, né? Que é K vetorial. É. Tá acabando, Pedro. K vetorial é zero. Sobre ômega. Cosseno do mesmo U. Esse U. Quando você escrever alguma coisa assim que não foi dito, não apareceu não anunciado, tem que explicar o que é. O que é esse U? Não apareceu aqui nem o U. Então, tem que se dizer, né? O U é igual ao vetor K. Escalar o vetor posição. Menos ômega T. Certo? Isso daqui é a onda plana. Então, é normal. Às vezes você explica isso, aí o aluno fica pensando que todo o campo elétrico magnético é dessa forma. Não é. Então, você vai dizer, ah, entre as placas do capacitor, e aí eu passo o problema do capacitor, o aluno pega e bota aqui o campo elétrico magnético assim. Não é. Isso daqui é só o caso de ondas planas. Então, fica assim. O campo elétrico fica em fase com o magnético, está vendo? Então, a onda plana fica assim. Eles ficam em fase. O preto e o vermelho, né? Quando um é máximo, o outro é máximo. Quando um é zero, o outro é zero. Então, não é para ficar pensando, ah, tem que conservar. Não tem conservação, não. Porque tem conservação, mas eles estão se conservando dessa forma assim. Entende? Aí, o campo elétrico fica num plano, e o magnético fica no outro, perpendicular ao campo elétrico. Certo? Então, nem sempre é onda plana. Por exemplo, no caso do capacitor, de placas paralelas, claro, né? De placas paralelas. Então, você tem aqui, ó. De placas paralelas. Tem uma placa aqui, outra placa aqui. E a gente viu, né? De que o campo elétrico, ele fica, no caso do capacitor ideal, o campo elétrico vai ficar na horizontal aqui. Aqui é o E. E o B fica girando, né? Aí, se está indo para lá ou para cá, depende da variação da corrente. Se não tiver corrente variando, não tem B, né? que é a corrente de deslocamento é a variação do campo elétrico, certo? Variação da carga, desculpe, né? Variação da corrente. Variação da carga. Depende da direção da corrente. Então, aqui, está vendo o campo magnético, é o vermelho. Essa forma aqui é diferente dessa forma. Então, não fique pensando que todo campo elétrico magnético tem essa forma, não. Aqui é um caso específico, é um tipo de solução. Então, essa solução aqui de onda plana é, por exemplo, você tem, assim, a luz do sol chegando na terra, né? Então, está o sol aqui. E a terra arredondinha, um pontinho muito pequenininho aqui. Então, a luz do sol vai saindo, assim, em esferas, né? Então, são ondas esféricas, a luz solar. Aí, quando chega na terra, chega aqui aquela onda enorme, né? Gigantesca. E a terra é muito pequenininha, muito menor do que o sol. Então, olhando da terra, isso daqui é praticamente um plano. Então, é... Você olhando da terra, as ondas que vêm do sol, vêm como se fosse uma das planas, como se fosse uma das planas, né? Que ficaria assim. Isso daqui, na verdade, isso daqui são planos, né? Você tem um plano aqui. Vamos supor, ter os planos chegando aqui, né? De luz. Outro plano aqui que eu desenhei na aula passada. Fazer de novo para reforçar. Então, cada plano aqui, o campo tem o mesmo valor. Aí, ficaria aqui, por exemplo, esse valor daqui, o pico, ficaria aqui, vamos supor, máximo. Aí, aqui, esse daqui é o menorzinho. Esse daqui é o menorzinho. Esse daqui para baixo, por exemplo, né? Então, quer dizer que todo ponto aqui... Veja bem, não tem que andar daqui para aqui, para daqui para aqui e seguir adiante, não, entendeu? A cada ponto. Nesse ponto tem um vetor começando aqui, tem outro começando aqui, outro começando aqui em todo ponto. Porque essa linha daqui é uma linha abstrata, essa setinha que eu estou desenhando. Não existe essa setinha na natureza, não, entendeu? Essa seta aqui nem se desenhar a força peso. Se você desenha a força peso, você desenha aqui uma pessoa. E a pessoa tem a força peso, a força peso se desenha como uma seta assim. Mas essa seta não tem a existência física, não vai tomar um espaço. Você vai dizer, ah, como é que ela vai passar no buraco se o vetor da força peso é muito grande? Não tem nada a ver, entendeu? Então essa seta aqui é só para mostrar que é a direção do campo elétrico. Essa seta quer dizer que se tiver uma carga aqui, quando essa onda chegar aqui, a carga vai sofrer uma força nessa direção. Da mesma forma que o rapaz aqui está sofrendo uma força para baixo, entendeu? Então é isso. Isso daqui que é a onda eletromagnética, que aí se descobriu que tinha todas as propriedades iguais da luz, e daí Marx concluiu que era a luz. Já tinha uma suspeita, porque Faraday, o grande Faraday, que fez tudo que é experimento de física, ele, estudando assim a direção, tem uma coisa chamada polarização da luz, que a gente vai ver depois, e ele viu que a polarização da luz era afetada quando ele botava na presença do campo magnético, chamado efeito Faraday. Então ele já viu que a luz tinha alguma coisa a ver com o magnetismo. Isso daí foi em 1845. As equações de Maxwell foram em 1860, que ele chegou nessas equações de onda, mais ou menos na década de 60, e aí em 1886, Hertz, o inteligente morreu muito jovem, ele fez as experiências para verificar se existiam essas ondas mesmo, e aí viu que existia, que satisfazia direitinho, que a velocidade era da luz, a mesma velocidade da luz nos meios, tinha refração e reflexão igual à reflexão da luz, e aí ele produziu ondas de rádio, que a frequência é baixa, para poder conferir isso daí tudo, e viu que funcionava tudo direitinho. Aí a pessoa fala assim, pode ser que seja tudo igual à onda de luz, mas não é luz, mas aí você faz a conjetura, que a luz deve ser dessa forma, e aí tudo, todas as experiências que se faz com a luz, combina que a luz é dessa forma. Então aí a gente concluiu que a luz é isso, quer dizer, a luz é uma coisa bem abstrata, porque é um campo elétrico e um campo magnético que está flutuando, é uma onda de campo elétrico e de campo magnético. Acontece que uma onda já é uma coisa abstrata, porque você pega um fio e se você sacode, quando você sacode o fio, o que está indo para lá, aquele pulso, não é a corda que está indo para lá, o que está indo para lá é a energia dizendo suba, 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 entendeu? É a energia que está se propagando ao longo do fio, o fio está aqui, e vai subindo, está longe o fio. Então, que nem você tem uma onda no papel, a onda vai propagar, assim vai dizendo suba, aí vai dizendo suba, 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 então não é o papel que está indo para lá, o que está indo para lá é a informação da energia dizendo vá para lá, vá para lá, suba, 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 etc. Então, se você está no mar, aí vem aquela onda, a onda desse pré-partícula que suba, depois a daqui suba, daqui suba, então a pessoa daqui sobe, depois a que está mais na frente sobe, entendeu? Então, é uma coisa abstrata a onda, é uma transmissão, você está no semáforo, aí o semáforo abre, aí o primeiro carro da frente vai, depois vai o segundo, então vai uma onda de informação dizendo pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, certo? Então, isso é uma onda. E aqui é uma onda de campo elétrico, e campo elétrico é uma coisa abstrata, porque campo elétrico é uma coisa que diz assim, se tiver uma carga, se botar uma carga ali, ela vai na direção do campo elétrico, se tiver uma carga positiva, ela se move na direção do campo elétrico, se for uma carga negativa, se move na direção contrária, então a luz é assim, a luz vai se propagando pelo espaço, vai dizendo, se tiver uma carga, eu jogo para cima, então ela vai flutuando assim, né? Então vai andando, aquela informação vai andando no vácuo sem nada, isso é a luz, dizendo, se tiver uma carga, eu jogo para cima, se tiver uma carga, eu jogo para cima, aí quando encontrou a carga, aí aquela informação joga a carga para cima, né? Que é aquela energia que está se propagando, e aí a energia é absorvida pela carga que passa a ter movimento, certo? Então é um negócio muito bonito, muito interessante, e você vê que é complicado para você explicar o que é a luz para um... uma pessoa comum leigo da física, porque para você entender como é essa luz aqui, você precisou aprender integrais, derivadas, né? Física 3, para ver como eram os fenômenos da eletricidade, chegar nas equações de Maxwell, né? Aí aprender o operador Nabla, fazer essas contas todas e chegar finalmente que tem essa propriedade pelas contas, aí vocês entenderam, vocês sabem o processo, como é que se faz para chegar até aqui. Aí para explicar para o cidadão leigo é complicado, né? Então é importante isso, que a onda é dessa forma. Certo? Então as ondas são dessa forma e aí isso tem um significado amplo, porque aí, dessa forma, elas têm várias frequências, o que distingue uma onda da outra, onda eletromagnética da outra, é a frequência e o comprimento de onda. Então tem uma relação aqui importantíssima, vocês precisam saber, que é que lambda vezes a frequência, lambda, que é o comprimento de onda, vezes a frequência, é igual a velocidade da luz no meio. Então se for no vácuo é C, né? Então lambda é metro, frequência é por segundo. não confunda F com ômega, F é rétice, é por segundo. F é ciclo, ciclo é número puro, por segundo. e o ômega é radiano por segundo. Então o ômega é radiano, por isso que o ômega é 2π vezes F, porque o F é só por segundo, então vezes 2π fica radiano por segundo. então aqui ó, metro por segundo, velocidade, entendeu? Então tem um livro para lá, a gente aproveita aqui para mostrar para vocês aqui o livro que eu acho muito bom, que tem a parte de de Operador Nabla, está bem explicado aqui, Curso de Física de Berkeley, volume 2, eletricidade e magnetismo. É um livro muito gostoso, muito conceitual, recomendo bem para quem quer aprender mais, entender melhor o eletromagnetismo. Muito bem, então eu vou escrever os vários tipos de ondas eletromagnéticas, os mais representativos. Você tem os raios gama, aqui a frequência em hertz, então tem na ordem de 10 a 22 hertz, quer dizer, uma frequência enorme, são os raios gama. Aqui a letra gama, e o comprimento de onda é mais ou menos da ordem de 3 vezes 10 a menos 14. Então o λ aqui é em metros. Aí tem os raios-x em 10 a 20, tem o raios-x, então também ondas eletromagnéticas, o comprimento de onda é da ordem de 3 vezes 10 a menos 12, você vê que se multiplicar um pelo outro dá 3 vezes 10 a oitava, né, que é a velocidade da luz no vácuo. 10 a 18 é a luz ultravioleta, o comprimento é da ordem de 3 vezes 10 a menos 9, e aí o espectro visível é 10 a 15, que é 3 vezes 10 a menos 7, infravermelho 10 a 13, mais ou menos, 10 a menos 6, ou menos 5. depois tem micro-ondas, depois tem micro-ondas, 10 a 11. 3 vezes 10 a menos 3, já tá do tamanho de milímetro, né, 10 a 9, radar, 3 vezes 10 a menos 1, ou seja, 30 centímetros, né, o comprimento de onda de um radar, aí vem ondas curtas de rádio, 10 a 7, tá, ó, de 30 metros, né, e aí vai, então tem as ondas longas também, tá tudo pra aí, então o limite entre um e o outro não é exatamente decidido não, certo, bem definido, ah, aqui termina, começa o outro, e aqui tem a luz, primeiro eu vou falar disso aqui, depois eu falo da luz visível, então o primeiro que a gente conhece bem é o espectro visível, aí depois do espectro visível, você pega a luz visível e coloca pra passar num prisma, aí aparece o arco-íris, né, então um rapaz aqui chamado Herschel, que é o inglês de origem alemã, em 1800, ele fez o seguinte, ele resolveu medir a temperatura da luz que passava pelo prisma, ele tem um prisma aqui, todo mundo sabe o que é um prisma, né, de vidro assim, aí ele incide a luz aqui, aí sai a luz azul, é mais espalhada, né, e a vermelha é menos espalhada, então sai as cores do arco-íris aqui assim, aí ele resolveu botar um termômetro pra ver, aí ele notou que ia aumentando a temperatura, quanto mais ia pro lado do vermelho, mais quente ficava, aí ele resolveu passar além do vermelho, pra ver o que acontecia, né, porque na física as coisas não param de repente, se tá subindo, 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 se ele passar do vermelho, vai cair pro zero, muito pouco provável, aí quando ele passou do vermelho, ficou tão quente que estourou o termômetro dele, então ele viu que existia uma radiação, que os nossos olhos não conseguiam ver, e que tava associada a temperaturas altas, porque a luz infravermelha, ela estimula as moléculas a ficar numa vibração de alta temperatura, então assim descobriu o infravermelho, aí mais tarde em, em 1800, 1800 aqui, foi Herschel, vou botar o nome aqui, em 1801, um ano depois, aqui, Rita, resolveu fazer a experiência do lado ultravioleta, ele pegou uma substância química, não lembro se é o nitrato de prata, uma que reage à presença da luz, e resolveu botar, ver como é que essa substância química reagia, com vários comprimentos de onda, aí aconteceu o contrário, quanto mais pro lado do azul, ele botava a substância química, maior a reação, mais forte a reação, então ele resolveu passar, além do azul, e, e aí viu que tinha uma reação, reação muito forte, na região onde não tinha luz nenhuma, a gente não via luz nenhuma, depois do violeta, que é chamado agora ultravioleta, então ele passou a chamar de raios químicos, porque eram raios que causavam a reação química, agora a gente chama de raios ultravioleta, então são raios, tem a radiação forte aí, que é uma radiação ultravioleta, ela ioniza, pode arrancar elétrons dos átomos, aí os átomos, quando ficam ionizados, as reações químicas deles ficam diferentes, que as reações químicas têm a ver com os elétrons, o número de elétrons na eletrosfera, então por isso que o raios ultravioleta, daqui para cima, é prejudicial à saúde, infravermelho também pode afetar, que queima a pele, então assim surgiram os ultravioleta, eu vi em 1801, aí em 1886, Hertz, estudou as ondas de rádio, aí a partir daí ele conseguiu produzir ondas eletromagnéticas, geralmente você não consegue uma frequência muito alta, então a frequência ele faz o circuito, e a frequência vai ser o 1 sobre raiz de LC, então você tem que ter um capacitor muito pequeno, e um indutor muito de valor, indutância muito baixa, para conseguir uma frequência alta, então ele conseguiu as ondas de rádio, e a partir daí que surgiram o telégrafo, telégrafo sem fio, a partir dessas ondas aqui, e o rádio, aí em 1895, bateu a Muriçoca, todos testemunha, 1895, Röntgen, não consigo pronunciar direito não, acho que é mais ou menos assim, é alemão, ele descobriu o raio-x, ele estava fazendo o seguinte, ele estava estudando no tubo de rádio catódico, o tubo de rádio catódico, é que nem aquele tubo de televisão antiga, um tubo assim, porque o pessoal queria saber o que era a corrente elétrica, então eles queriam observar, ver a corrente elétrica nua e crua, fora do fio, então o que ele fazia, ele pegava o fio, botava aqui, e aqui botava uma placa, positiva, de forma que a corrente fosse atraída para cá, e aqui é um tubo de vácuo, é o tubo de raios catódicos, catódicos, não é católico não, é católico, então aí quando fazia isso aqui, aparecia uma iluminação verde, que vinha para cá, que passava aqui dentro do tubo, então ele servia dentro do tubo, o tubo no vácuo, aí tinha uma substância, uma radioativa que ele tinha, que quando ele botava essa substância, aqui dentro do tubo, a substância ficava toda, foi fluorescente, ou fluorescente, então ele achava, ele ficava estudando, botava essa substância lá, aí um dia ele esqueceu essa substância, na sala do lado, aí ele ligou o tubo de raios catódicos, e tinha esquecido o negócio, foi na sala do lado pegar, quando ele olhou a substância, estava lá fluorescente, na sala do lado, aí ele disse, pô, quer dizer, não está nem na presença do aparelho, e mesmo assim está fluorescente, quando ele desligava o aparelho, a substância na sala do lado, perdia fluorescência, então ele via que daqui, estava saindo uma radiação, que estava atravessando a parede, entendeu, aí que ele descobriu o raio-x, ele não sabia que raio-z era aquele, então, botou o nome de x, que é incógnita, aí pronto, aí botou a mão lá, tirava a foto da mão, apareciam os ossos, tudo, então começou a fazer o maior furor, todo mundo queria tirar a foto do raio-x, ninguém sabia que era fazer mal para a saúde, porque eles ionizam mais ainda, são mais prejudiciais ainda, do que ultravioleta, então todo mundo queria tirar a foto do seu esqueleto, aparecendo esqueleto, os dentistas usavam adoidado, porque ninguém sabia que fazia mal, então foi um negócio assim que, apesar de não ser tão importante, por exemplo, a descoberta das ondas eletromagnéticas por Max, foi um passo mais importante do que esse do raio-x, mas o raio-x fez o maior furor, foi um negócio, a maior sensação do momento, né, e aí o raio-gama, o raio-gama, sim, aí esse raio-x aqui, depois eu falo como é que você produz, cada um desse aqui, o raio-gama, foi em 1900, por aí, e aí entram três caras, primeiro tem Vilar, que ele notou essa radiação, que dos elementos radioativos, saiu a radiação alfa-beta e gama, aí quem deu o nome de gama, foi Radeford, que foi um grande, Radeford foi um grande físico, desorientando dele, oito ganharam o prêmio Nobel, ele ganhou o prêmio Nobel também, ganhou o prêmio Nobel de química, apesar de ser físico, e aí ele achava que fossem partículas, como era partícula alfa e beta, aí depois esse Braga, Bragg, o pai, que esses Bragg aqui, tinham o pai e o filho, sabe, e todos os dois ganharam o prêmio Nobel, o pai e o filho, esse Bragg aqui, ele provou, de que essa radiação, era uma onda eletromagnética, que nem, tanto como a luz, e como o raio-x, quem provou que o raio-x, era onda eletromagnética, eu não sei, não estou dizendo isso não, certo, mas no caso do raio-gama, foi esse Bragg aqui, que mostrou, que era uma onda eletromagnética, muito forte, muito penetrante, mais penetrante ainda do que o raio-x, então, a diferença entre eles, é o seguinte, a forma que você produz, como você detecta, isso que distingue, uma onda eletromagnética da outra, por exemplo, a luz, a luz, a gente vai ver, que o espectro visível, se produz, na excitação dos átomos, os elétrons mudando de camada, os ultravioletos e infravermelhos também, os raio-x, são produzidos com o elétron freado, você bota os elétrons, que nem no caso aqui, os elétrons vêm correndo, quando ele bate nessa placa, ele freia bruscamente, aí pela teoria de Maxwell, se sabia que se uma carga, é acelerada, ela emite radiação, então o freado também, é ter aceleração, então os elétrons, quando batem na placa, e param bruscamente, eles emitem a radiação, que é o raio-x, então, você vai no dentista, aí tem o raio-x, eles são produzidos, fazendo com que os elétrons, seja freado bruscamente, certo? E os raios-gammas, eles são produzidos dos elementos radioativos, os elementos radioativos, emitem, principalmente, três tipos de radiação, é a radiação alfa, que vira para o lado, deixa eu ver, MV2 sobre R, e quanto maior a massa, maior o raio, então tem a alfa, que o raio é grande, partículas alfa, a beta, que o raio é pequenininho, e a gama, que vai direto, então a partícula, do elemento radioativo, sai principalmente, esses três tipos de radiação, a alfa, no fim das contas, é um hélio ionizado, então é um núcleo de hélio, então ela é positiva, quando você bota no campo, aqui é quando você bota no campo magnético, você bota na presença do campo magnético, então as partículas alfa viram para um lado, e as partículas beta viram para o outro, na verdade são elétrons, e a radiação gama não vira para um lado nem para o outro, então você viu que no fim das contas é onda eletromagnética, onda eletromagnética, então é assim que se produz os raios gama, então por isso na bomba atômica, esses elementos nucleares, tem muitos raios gama, radiação gama, e aqui as de baixo, abaixo do infravermelho, são as ondas que a gente faz na indústria, micro-ondas, radar, tudo artificiais, você pega, por exemplo, uma carga, e fica balançando ela, então a frequência vai ser muito baixa, vai ser esse lado daqui, você bota uma carga e prende em uma roda de um pneu, e sai com o carro para ir, o pneu vai rodando, então aí você tem uma frequência, que vai produzindo uma onda eletromagnética, então é isso aqui, e é interessante notar o seguinte, que o espectro visível, ele é bem pequenininho, uma faixa muito pequena, vou botar aqui, então é importante que vocês saibam isso, vocês não vão se formar em engenheiro, se formar em ciências exatas, e não fazer nem ideia, não saber o que é a luz, ou o que são, uma radiação eletromagnética, ou o que é um raio-x, entende? Então é importante esse conhecimento, então violeta, a luz violeta, o comprimento é de 380 até 450 vezes 10 a menos 9, aqui o espectro visível, está aqui, 10 a menos 7, então aqui 100 vezes 10 a menos 9, dá 10 a menos 7, metros, aqui é o λ em metro, e a frequência é de 668, quer dizer, aqui é arbitrário, você escolheu de para um, de começo a outro, é que nem o negócio, uma pessoa acha que uma, uma toalha é salmão, a outra diz que é rosa, então cada um tem sua, sua sensação, a cor azul, o comprimento de onda é de 450, a 495, e a frequência 606, a 668, quer dizer, quer dizer, você não sabe se é azul ou se é violeta, não, o verde, é de 495, a 570, e a frequência 526, a 606, isso aqui eu tirei da wikipedia, viu, o amarelo, fica na ordem das cores do arco-íris, 570, a 590, 508, a 526, vezes 10 a 12, né, hertz, o laranja, a 590, a 620, vezes 10 a menos 9 metros, viu, não esqueça, tem esses vezes 10 a menos 9 aqui, e a frequência é de 484, a 508, e o vermelho, de 620, a 750, vezes 10 a menos 9 metros, e de 400, a 484, vezes 10 a 12 hertz, certo? Então você nota o seguinte, que o comprimento menor é 380, e o maior é 620, quer dizer, não chega nem a ser o dobro um do outro, entendeu? Quer dizer, comparado com o som, a audição, a gente ouve o ser humano normal, não eu que ouço pouco, ouve desde 13 hertz, até 20 mil, 20 mil hertz, então 13 para 20 mil, cada vez que dobra a frequência, a gente diz que é o oitava, então tem um monte de oitava aí, você vai 13, depois 26, 52, 104, tem um monte de oitava que você percebe, que o ouvido humano consegue ouvir, agora a frequência de cores não dá nem o oitava, 380, 720, você consegue ver 380, dobra 760, já não consegue ver mais, 760 metros, ou ver 10 a menos 9 metros, já é infravermelho, já não vê, entendeu? Então a gente vê uma faixinha muito pequena do espectro, por isso que em astronomia, o pessoal fica observando as estrelas, olhando com o telescópio, você vê só a faixa visível, quando eles descobriram que podiam observar as estrelas, usando as outras faixas do espectro, aí eles tiveram uma grande vantagem, porque aí ele passava a ver ultravioleta, infravermelho, então aí dava para ver, tem muito mais informações a respeito dos astros, porque aí tem muita onda que vem aqui, que não é espectro visível, e está chegando na Terra, então dá para observar, certo? Então, o vermelho é o que é menos espalhado, o violeta é o que mais espalha, quando você passa assim, por causa do índice de refração, o azul é o que mais espalha, então por isso que o céu é azul, porque a luz azul se espalha por todo canto, a vermelha não espalha, então a gente vê o céu ficar vermelho no pôr do sol, porque você tem a Terra assim, e a Terra tem aqui a atmosfera cobrindo, então quando o sol está do apino aqui, o sol está cá em cima, então atravessa uma faixinha pequenininha de atmosfera, então por isso não espalha muito, então você vê o azul, você não vê o vermelho, agora quando o sol está se pondo, que está aqui assim, então ele atravessa uma faixa muito grande da atmosfera, e a faixa é tão grande que espalha até o vermelho, então por isso que o céu fica vermelhado, o céu está elaranjado dos pôr do sol, certo? O que mais? Aí você diz assim, pomba, mas não diz que o verde é a mistura do azul com o amarelo? Não é bem assim, aí entra em campo, o mecanismo, como é que funciona a visão? A visão funciona de uma forma, que aí o que vai explicar é a medicina, então só para dar um, já que a gente está falando de luz, para dar uma visão geral, você tem aqui nos olhos, vocês têm os chamados cones e os bastonetes, então aqui são os cones, e aqui são os bastonetes, os bastonetes eles são para ver, quando está tão escuro que você não consegue ver colorido, então os bastonetes que enxergam, então eles são muito numerosos, e eles detectam até um pouquinho de nada de luz que tem, você vê, então as pessoas normais vê, mesmo quando está escuro, ela vê as coisas assim, mais cinza, menos cinza, quando falta luz, você está dedicado assim, chega assim, e os cones não, os cones, eles têm três tipos de cones, você tem os cones, o cone azul, o cone verde, o cone vermelho, aqui é um livro de fisiologia, que minha irmã é médica, que me deu, que eu acho legal, interessante, mas nunca cheguei a ler, tenho vontade, então você tem os cones aqui, então quando a luz vermelha chega, ela estimula esse cone, o cone vermelho, aí você diz, ah, isso é vermelho, quando chega a luz verde, se estimula esse cone daqui, você tem a sensação de verde, e quando chega a luz azul, esse daqui, então quando chega a luz, o verde com o azul, aí mistura, você vê o amarelo, não sei, aí a mistura das cores vem assim, se você bota duas cores, aí as cores estimulam dois cones diferentes, aí se tem a sensação, por exemplo, se você botar o verde com o amarelo, então vai estimular o verde e o amarelo, que é a mistura, a combinação não sei como é que é, aí essa combinação lhe dá a mesma sensação, de quando a luz amarela chega, mas isso não quer dizer que o amarelo é sempre a mistura do azul e o verde, entendeu? Existe o amarelo puro, que é a mistura do azul nem do verde, mas o nosso olho detecta da mesma forma, se você botar a luz amarela, e botar o amarelo misturado, se você botar a luz verde, e o amarelo misturado com o azul, o olho enxerga a mesma cor, entendeu? Dependendo da combinação. Então é um problema fisiológico, mas não que seja a mistura, essa mistura, na verdade, cada cor é um comprimento de onda diferente na física. E no meu caso, por exemplo, eu tenho uma doença de nascença que os meus bastonetes não funcionam bem, então quando eu não enxergo, eu só enxergo enquanto dá para enxergar a cor, se a luminosidade for tão pequenininha que você não consegue ver cor, eu não enxergo. Então quando falta a luz, eu saio, quando me levando de noite para beber água, eu saio com um cajadinho, para não me bater pela cama, e a minha mulher fica dando risada, porque ela enxerga tudo, e eu não, porque os meus bastonetes não funcionam, tem um emeralopia. Certo? Então é isso aqui, então é importante saber isso. Aí você diz, mas você vai cobrar que a gente saiba tudo isso na prova, vai ter que decorar os comprimentos de onda, de todas as cores, não é isso. Eu quero que vocês saibam, pelo menos, que comprimento é maior do que qual. Por exemplo, saber que o azul tem um comprimento de onda menor do que o amarelo. O azul tem a frequência maior. Quanto mais para o lado do azul, a frequência é maior. É importante saber a ordem do arco-íris. E também isso daqui, o visível. É importante saber que o raio-x tem a frequência maior do que o visível, e que o raio-x tem a frequência maior do que o ultravioleta. Então eu quero que vocês saibam essa ordem. Não precisa saber exatamente o valor, mas saber. Se eu pedir, por exemplo, diga três ondas eletromagnéticas com a frequência maior do que a luz visível e três com a frequência menor do que a visível. Então é importante saber isso. Eu vou cobrar isso. Então a ideia é essa. Então a luz visível é assim. É um campo elétrico magnético, que fica oscilando aqui, o campo elétrico magnético vai oscilando. E aí chega no seu olho, quando chega no olho lá, incita a molécula, o campo elétrico magnético incita a molécula, e conforme a frequência da excitação, você diz, ah, é azul, é vermelho. Então assim você vai vendo as cores. Essa é a energia que está se propagando pelo espaço. E não quer dizer que as ondas são todas assim certinhas, não. Porque na verdade, isso daqui é um caso ideal. É que você está pegando aqui a expansão em série de Fourier, pegando componente, que é dessa forma. Na verdade, por exemplo, as ondas têm onda, luz chegando em todo canto, então elas se misturam todas. Então as ondas ficam todas meio misturadas. Quer dizer, sempre o campo elétrico perpendicular ao magnético, mas com várias direções. de uma forma meio aleatória. Então acho que está bom até aqui. Aí na aula que vem a gente continua, vamos ver polarização e vetor de ponte. Estudem, dêem uma repassada aqui, vê o que é que não entendem, e façam pergunta.